A questão 57, que vamos analisar agora, ela traz algumas afirmações relacionadas à segurança na internet. A alternativa correta para a questão é a alternativa da letra E, onde os itens 2 e 4 são os itens corretos dessa questão. A questão 57 trouxe como item 2, uma VPN, o que é uma VPN? Uma rede virtual privada, Virtual Private Network. Uma VPN é formada pelo conjunto de tunelamento, o que é tunelamento? É passar como se fosse por dentro de um túnel, é passar as informações como se fosse por dentro de um cano, de um túnel, onde permite a utilização de uma rede pública, leia-se internet, por exemplo, para o tráfego de informações. E com o auxílio de criptografia, permite um bom nível de segurança para as informações que trafegam por essa conexão. Correto, não era um item muito difícil, embora seja desconhecido da grande parte das pessoas, a VPN utiliza, sim, a internet ou uma rede pública qualquer para transmitir informações por dentro dessa rede pública, é o que eles chamam de tunelamento. Agora, como a rede é pública, a VPN utiliza de criptografia, ou seja, eu codifico na origem e decodifico e decriptografo no destino para fazer com que as informações trafeguem com segurança. Então, o item 2 está correto. Outro item correto é o item 4. que trouxe, de forma até tranquila também, a definição do firewall. O que é o firewall? Que seria traduzido literalmente como parede de fogo, ou seja, como um muro que corta, que bloqueia o que é fogo, que impede a invasão na rede interna, no computador do usuário. Então, o que o examinador definiu como firewall? O firewall é um programa que tem como objetivo proteger uma rede contra acessos e tráfego indesejado. proteger serviços e bloquear a passagem de conexões indesejáveis, como, por exemplo, aquelas vindas da internet com o objetivo de acessar dados corporativos ou seus dados pessoais. A definição está correta, embora, quem quiser entrar com recurso quanto a isso, cabe o recurso, porém, não é, vou dizer assim, não é aquele que é garantido que vai ganhar, mas o firewall não é só programa. Firewall pode consistir no uso do hardware com o software. Firewall pode ser equipamento e programa ao mesmo tempo. Então, o firewall não necessariamente é só um programa. Agora, não está errado dizer que o firewall é um programa, porque você pode adquirir o programa firewall, ou pode montar um sistema de firewall usando hardware e software ao mesmo tempo. Então, o firewall é um programa que tem como objetivo proteger a rede contra acesso, contra tráfego indesejado. Ou seja, aquilo que não está permitido, eu evito que entre na minha rede interna, eu evito que acesse os meus computadores internos. O que eu quero evitar com isso? Que as pessoas da internet, por exemplo, acessem os meus dados corporativos, os meus dados da empresa ou os meus dados pessoais.